Olá galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Marvel Comics, bem aqui no meu canal e hoje vamos então cobrir a história Vingadores à Queda, pois é né, essa história ou saga acaba sendo, isso obviamente né, um marco aí na história dos Vingadores que acaba acontecendo lá em 2004, pois é né, Tramazit é basicamente já de 20 anos de idade e ela é interessante porque ela fecha também a série dos Vingadores da época que foi de 98 até 2004 e quando estava chegando né, nos eventos aí do Vingadores à Queda, era mó marco porque estava chegando também a edição número 500, tá ligado, dos Vingadores né, desde então os super-heróis mais poderosos e o Brian Michael Bendis decidiu, pô estamos chegando na edição 500, vamos acabar com os Vingadores, vamos, vamos comemorar o adversário, Não estamos fazendo nada e é isso né, a Queda né galera aí dos Vingadores é apresentada como tudo nessa plot que é sensacional cara, ao todo um casal como tem apenas 5 edições e né, uma certa vilã oculta podemos assim, aqui no comentário inclusive qual é o seu Vingador favorito e porquê, deixa sua opinião e vale a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal Senhor Lá então eu vou começar a trama aí do dia, é como tudo, caso a plot começa aí na icônica mansão dos Vingadores que é localizada lá no parque né, de Nova York, mansão mó luxuosa e tudo mais, é assim, começa aí né, com o Gavião Arqueiro e o Scott Lang, o Homem-Formiga aí da época, basicamente comentando sobre mulheres da vida né, pra variar quando do nada, esse sinal de alerta acaba sendo acionado aí na mansão porque os sistemas de defesa né, acabaram detectando basicamente a presença do pessoal de Jack of Heart, vulgo o Valete de Copas, com um Vingador né, nossa senhora, porcaria pra caceta, mas o relevante é que o Senhor Valete tá nesse estado né galera, de decomposição, um pique, um zumbi né, porque anteriormente aí na plot dessa história dos Vingadores, ele, o Valete, acabou sacrificando, pois é, morrendo né, aquela coisa, porque quem tá aqui né, nesse estado, o que que tá acontecendo? O Scott inclusive é o primeiro Vingador assim como trair com o Jack, ele tá, mano o que que aconteceu? Eu vi você morreu, que que é isso? E o Jack tá, oh Scott me desculpe, e do nada né, o Valete Zitio acaba explodindo, não só o Scott como toda santa mansão dos Vingadores, é, acabou, isso acaba marcando né, o que é o pior dia da história dos Vingadores, é assim. Menos né, a cambada que tava dentro da mansão conseguiu sobreviver, que inclui aí o Gavião, a Mulher Hulk, a Vespa, alguns outros né, no caso aí o Scott Lang, acho que ele já pode né, ser utilizado em uma área, de algum museu de história, porque o cara é só um esqueleto. Hoje a gente acaba cortando aí pra base da ONU, pois é, com o personagem aí do Homem de Ferro, nosso glorioso Tony Stark, é claro, na época rapaziada dessa plot, só um leve contexto, não só o Tony atuava como um Vingador full time, é claro né, mas ele também era secretário de defesa dos Estados Unidos, pois é né, tanto é que o Tony fazia né, essa ponte entre os Vingadores com o governo e vice-versa também, tava uma parceria né, um tanto quanto, ah, barota, podemos dizer assim. Só que conforme o Tony tava iniciando o seu diálogo aí né, pros líderes mundiais de todo o santo mundo, que era um diálogo mais de paz, tá ligado, do nada, ele acaba virando a chave e tá, uh, cês tão vendo esse embaixador da Lativera, que é o país do Tudestino é claro, o Stark tá, ah, todo mundo sabe que lativerianos são basicamente escórias, gente, deixa eu matar esse embaixador, deixa pelo amor de Deus, eu já tô com a armadura, o gatilho ó, pronto pra atirar. Até o tchau né cara, o Pantera Negra que tava aí presente no evento tá, Tony, pelo amor de Deus, o que que tu tá fazendo cara? Por sorte, o Tony acaba se acalmando né, tanta vanda, feita ser escarlatinho Hank Pym, que nessa época atuava como o herói jaqueta amarela, tentam conter o Tony, até rola essa faísca né, onde o Tony tá assim, Pym, por que que tu tá tentando me conter? Tu não tem uma esposa pra bater, que é né cara, um fato dark, da história do Hank Pym, que a Marvel quer que você se esqueça, mas eu não esqueço, ele espancava a coitada da Janet, um monte. E temos até esse diálogo mais íntimo do Tony com a Wanda né cara, e assim, pela parte do Tony, a sensação que ele tá atualmente é de estar bêbado, pois é. Agora, pra quem não manja né galera, bebido, pessoas do Homem de Ferro, digamos que esses dois né, já travaram batalhas épicas no passado, na qual o Tony, graças a Deus né, conseguiu superar o seu vício pelo álcool e etc, mas eita assim, cara, eu não bebi. E mesmo assim, eu tava com a sensação que eu estava bêbado, o que é que tá acontecendo? E ao mesmo tempo né, o Tony então recebe a info como a mansão dos Vingadores foi pra casa da Manjona, eita Jesus é hoje. Então retornamos aí para o restante da mansão né, pra completar do nada, então acaba chegando com tudo né, um maluco pilotando um Queen Jets, e cara, é com tudo no solo. Por sorte né, o impacto não chega a matar ninguém, graças a Deus, e quem tava pilotando o Queen Jets em questão, é o pessoal do Visão, pois é né, o Android aí maluco, o membro dos Vingadores é claro, construído pelo Ultron. É ideia no caso que o Ultron tinha uma certa visão do futuro da humanidade, que é o Visão em si, entenderam né, queria transformar todo mundo em robô, um tanto quanto poético. E tipo, o Visão começa a falar nada como nada e tá, Vingadores chegou a hora, acabou, nós fracassamos miseravelmente, tá todo mundo fodido, e é nóis. Tecnicamente eu tô traindo vocês, só que não, ai meu Deus, tá todo errado, olha pra mim, através da boca do Visão ele acaba né, dropando, essas 5 bolas metálicas, e as bolas metálicas alíquidas, acabou virando então 5 Ultrons diferenciados. É tipo, ah, o Ultron tá na trama também, bacana. Enfim né, o mundo começa a acabar de vez, tá ligado, o Capitão acaba reunindo os Vingadores aí né, restantes, pra bater de frente aí com 5 Ultrons. A fraqueza desses Ultrons, no caso, é basta decapitá-los que tá tudo certo, a qual né, a Mulher Rook acaba fazendo isso com a estreia, e falando na diabo, no meio da treta, tá ligado, a gente começa a ver a Mulher Rook se descontrolando, acima do normal inclusive, tá ligado. Tanto é que quando ela se direciona por Visão ela tá, ah, por que que você fez isso, tu chegou aqui no Quijet, o que tá acontecendo, e o Capitão e o Gavião estão, ô, Mulher Rook, calma minha filha, que que é isso. E aí temos né galera, provavelmente acho que um dos painéis mais icônicos aí do Vingadores da Queda, que é simplesmente a Mulher Rook partindo Visão ao meio, relaxa, ele é um robô, não tem vida, quem se porta? Sim, chega ao ponto que a Mulher Rook tá completamente descontrolada e começa né, a atacar os outros Vingadores, como não bastasse mais nada né, tanto é que ela ameaça esmagar o Capitão como um patê, ao usar basicamente esse carro né, blindado contra o coitado. Mas por sorte o Homem de Féu chega aí bem a tempo velho, consegue nocautear a Mulher Rook com um soco inclusive, que é um tanto quanto pressionante tá ligado, resolvendo então no caso né, a treta em questão. O Hank Pym também chega aí na cena né, e cara, quando ele percebe que a mansão tá destruída e a sua esposa, ou ex no caso, a vispa tá né, ferida devido ao conflito de agora a pouco contra a Mulher Rook. E aí também né, o coitado já tem um parafuso a menos, vê essa situação toda, olha só Jesus, a gente vê né, após esses Vingadores indo pro hospital, o Capitão né, que acabou deslocando seu braço na briga contra a Mulher Rook, o doutor ajuda. E aí a gente tem né, basicamente um rolldown em cima dos outros heróis, por exemplo a Mulher Rook tá sob custose da SHIELD, o Visão né, tá em pedaços e potencialmente o Tony vai ajudar né, com a reconstrução do vagabundo. A vespa né cara, um fenômeno muito interessante acontece, porque ela foi inocauteada no seu estado, bom, da Nica, e por alguma razão ela não tá tá ligado, voltando pro seu estado normal, que até o Hank comenta como isso acaba dificultando muito né, pros doutores ajudarem a coitada, tá triste, tá triste. O Tempito depois né, a gente vê basicamente o Capitão, o Falcão, o Gavião, o Tony e o Hank Pym conversando aí no laude do hospital, tá ligado, sobre a situação, e o que que diabos está acontecendo né, que cara, pela parte do Tony, ele tá achando isso tudo muito conveniente sabe, como um evento atrás do outro, a queda da mansão, os outros, a Mulher Rook descontrolada, o Hank quando ele chega na conversa e tá Ah Tony, tu vai dizer pros caras que você tava bêbado na porra da ONU, e tu ameaçou matar basicamente um embaixador de um outro país, que coisa boa não é mesmo, que deixa todo mundo, Tony tu tava bebendo cara, mas o que que é isso, embora o Stark né, se defende e tá, não, eu não bebi gente, o que que é isso, rola tá ligado, essa desconfiança com os vingadores tipo, será que ele tá realmente falando a verdade, que deixa o Tony um pouco puto e tá, é sério que vocês não acreditam em mim, tá bom, eu vou embora, sei que se foda, todo mundo tá, uuuh, o negócio tá louco mesmo né gente, Gente, a gente então né, acaba tendo através do capitão a seguinte, fô gente, tão chamando a gente lá na mansão dos vingadores, é o que restava, já aquela preocupação tipo, meu Deus, tá tendo outra coisa, a gente não tem um descanso, quando o restante aí dos vingadores chegam, a gente se depara com essa cena também um tanto quanto emblemática né, desse evento que é essa cambada de heróis reunidos, diante aí né cara, das ruínas da mansão em si, que é basicamente né galera, um grupo aí de heróis Que no passado ou já foram vingadores ou são amigos né, parças dos vingadores, como o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e por aí vai também, de novo, essa plot dos vingadores A Queda também serve né, pra comemorar 500 edições dos vingadores, é tudo comemorativo no fim das contas, vamos acabar com os vingadores até o final dessa plot, com certeza O capitão né, acaba agradecendo a presença e o apoio de geral, rolando aquele clima né, um tanto quanto gostosinho né, não, o Fury também tá em sanitário, gente, isso aqui é uma bendita cena do crime, vocês tem que ir fora daqui, vai que vocês acabem com alguma evidência, por exemplo Nesse momento o Fury também né, e os outros, acabam escutando como basicamente o governo americano tá exonerando o Stark do seu cargo né, como secretário de defesa E como o governo como um todo tá pensando em cortar a verba dos vingadores, é, que é tipo, Jesus né, não faltava mais nada, quer dizer, e pra completar temos uma invasão dos Kree aí na terra Pois é, armada, soldados, aquela coisa, Jesus, o que que tá acontecendo cara, os vingadores né, acabam partindo aí pra ação, e o Fury tá assim, ô galera do aeroporto avião, vocês não detectaram essa invasão, tipo, o que que tá acontecendo cara E olha só, os agentes da shield estão, o senhor, eles não tá detectando nada, o que que tá acontecendo, é muito bizarro né cara, porque o Fury no meio do combate tá velho O Império Kree tem tecnologia pra acabar com a terra em um segundo, se eles quiserem, pô, o que que eles tão fazendo, essa invasão terrestre, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo, é isso eu acho O Gavião Arqueiro então começa a ganhar um pouco de destaque né, tadinho, um homem né, com as suas flechas contra o exército de alienígenas, o que poderia dar de errado né, não Quer dizer, o Gavião tá conseguindo né, matar alguns soldados pra aí pra cá, quando de repente, a nave principal né, acaba acertando um raio laser Aê, no estreco de flecha do Gavião, que acaba, é, incendiando as flechas, é aquilo, o Gavião tem um monte de flechas diferenciadas, correto? Uma que ele usa muito, são flechas explosivas, ou seja, o Gavião né cara, nesse momento correndo aí o risco de se explodir e morrer, ele tá Não cara, eu não quero morrer assim, mas o que que é isso? E literalmente, no último segundo, o Clint se agarra ali com o soldado Kree, que usa inclusive o jetpack Força o malandro a voar até a nave principal do Império Kree, e tipo, e o Clint se explode com tudo, morreu como herói, e como ele queria né, que olha Devido a isso, a armada Clinton acaba metendo o pé né, saem do campo de batalha, e alguns agentes da SHIELD começam a investigar, tá ligado, a nave Que o Gavião acabou de abater, e o carinha tá assim, mano, o que que é isso? Esse treco aqui não é metal, e até o Fury Brink tá, é feita de papel animal, o que que tá acontecendo? Quando então, de repente, temos a chegada ilustre aí do Doutor Estranho, é, que tá Vingadores, perdão por não ter vindo mais cedo Porém, eu sinto que alguma coisa mágica tá ferrando como tudo, e o Capitão tá, ah não cara, eu acho que eu sei onde é que isso tá indo Então, a plot acaba entrando aí um flashback, pois é né, um Tepit antes da desgraça acontecer como tudo A gente vê aí, basicamente, o Gavião Arqueiro, a Vespa e a Wanda, né, geral aí na área da piscina da mansão Dos Vingadores, o Gavião treinando e etc, e é a Wanda e a Vespa fofocando sobre a vida Fica meio expristo, inclusive, nessa interação, né, como pode estar potencialmente rolando algo romântico Entre a Vespa e o Gavião Arqueiro, tá ligado, mas a Vespa comentar, duvido muito que isso vai pra frente E aí cara, quando a Vespa começa a citar o aspecto de filhos e como ela tá, pô Eu acho, na minha opinião, que super-heróis não deveriam ter filhos, é o mundo maior perigoso Os nossos trabalhos e você, Wanda, justamente foi ter dois E a Wanda tá, é o quê? E a Vespa tá, não, 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 dois, não, eu tô maluca Enfim, eu tenho que dar um mijão ali no matinho, tá ligado, já volto E a Wanda tá, o que que tá acontecendo, hein Voltando então aí pro presente, o estranho, né, se apresenta apropriadamente Pra quem não conhece, ele tá, ah, eu sou o doutor estranho O mestre das artes místicas, boladona Enfim, perdão, gente, que eu não consegui vir antes, né, já que eu sou um carinha mal ocupado Tanto é que vocês estão vendo a minha forma astral e não a minha forma física completa Mas, velho, nessa área aqui, eu tô basicamente sentindo uma magia muito poderosa e muito pesada E eu pergunto a todos aqui presentes Ahm, tem alguém, um membro aí dos Vingadores que possui acesso a uma magia muito poderosa E todo mundo já tá, puta merda, se refere na Wanda, né, cara E falamos na diabla, quando a gente foca em na Wanda Isso acaba sendo um outro flashback de dias antes da desgraça, tá ligado A gente, no caso, vê ela se encontrando aí com a personagem da Agatha Harkness A velha Agatha, né, que na continuidade aí da Marvel, na maioria dos casos Ela sempre foi basicamente a mentora da Wanda, né A velha que ensinava a coitada a tentar, né, controlar os seus poderes Que incluía somente a manipulação da realidade Ou seja, nada quebrado E a Wanda meio que tá com aquela lata, tipo Onde estão os meus filhos? O que que tu fez, véi? Voltando então aí com os Vingadores A Karen Devers, que nessa época ainda era a Miss Marvel Defende a Wanda, tá ligado? Onde ela tá? Gente, pelo amor de Deus, é a nossa amiga, uma Vingadora Ela não teria motivo pra tentar matar todo mundo Mas o que que é isso? Só que o Fury comenta Não esqueçam que no passado A Wanda e Judo com o seu irmão Eles eram vilões, né Trabalhando com o grupo lá do Magneto Que é a Mar por a Verdade E tem esse comentário fenomenal do Homem-Aranha, cara Onde ele tá assim E gente, não esqueçam que a Wanda casou com um robô-visão Tem esse silêncio, né Com um estrangedor pra caralho E até o Falcão tá O que que tu tá fazendo aqui, Homem-Aranha? Vá pra casa, vá E até o Fero dos X-Men tá aí presente na grande reunião, né E ele acaba, então, citando o evento importante do passado da Wanda Pré-época dessa plot Que é basicamente o fato, né De que lá no passado, um tempinho atrás A Wanda acabou usando seus poderes de manipulação de realidade Para literalmente conjurar para si duas crianças Pois é Para que ela pudesse ter uma família lá perfeita com visão, tá ligado Só que o Fero cita como a Agatha Acabou se envolvendo, né Ela acabou removendo essas tais crianças da realidade E mal bem, ela começou a tratar um pouquinho A cabeça da Wanda E o Doutor Estranho tá Pré-é, ela conjurou duas crianças do nada E se nunca me falaram essa história Cês tão maluco? O bom Doutor Tobé aproveita pra explicar um pouco, tá ligado, rapaziada Como a magia acaba funcionando Que é basicamente o Doutor Estranho de citando Ah, eu tive que aprender, tá ligado As artes místicas até virar, bom O que eu me tornei hoje em dia No caso da Wanda Ela acabou nascendo já com esse poder mutante dela, né Que dá acesso para ela Esse é somente a capacidade de manipular a realidade Cês imaginam O que a pessoa não pode fazer com tal poder na mão É de enlouquecer, correto? E a ideia, né, tropa Por que a Wanda tá fazendo tudo isso com os Vingadores É vingança, né Já que mal ou bem Eles nunca falaram para ela Sobre o que diabos aconteceu com os seus dois filhos A Agatha, né Fez ela basicamente esquecer E todo mundo tá, mano Isso não é possível A Wanda, não A Wanda O Homem de Ferro também acaba brotando E tá mais calmo, né Ele tá É, Doutor Agora que tu mencionou esses trecos aí da Wanda Parando, pra me lembrar aqui Ela tava comigo lá no bagulho da ONU Será que ela fez com que eu ficasse bêbado? Agora entendi É, Doutor Tem como tu rastrear basicamente a Wanda Pra nós bater um papo E o estranho tá assim, sim, né Esse tipo de magia acaba, né Deixando ele somente um rastro Basta nós seguir E todo mundo se prepara, né Cara, pra confrontar a Wanda Pra ver, né Se realmente ela tá mentalmente instável Ou o que que é E no caso A Wanda tá lá Na casa da Agatha E quem a confronta inicialmente É o Capitão América Que é bem creepy, né A gente vê aí a Wanda A próxima mesa de jantar Os dois filhos dela, né Tão presentes A Agatha também tá na mesa E o Capitão tá A Wanda Pelo amor de Deus O que que tu tá fazendo Um leve contexto, rapaziada Nessa época aí O Capitão América Tava basicamente Comendo a Feita Escarlate Pois é Ou seja Pela parte do Steve Aquela coisa Pô, mano Tava mó gamado, né Estacavala E agora eu descubro Que ela é basicamente Uma lunática O que que é isso, cara Eu não mereço isso E assim, tadinho O Steve tenta, né Argumentar Só que a gente vê Basicamente Os dois filhos da Wanda Que são meio que A personificação Da sua loucura Comentando Não, mamãe Ele não te ama Acabe com ele A gente vê, né, cara A Wanda conjurando Basicamente O Caveira Vermelha E um bando de nazistas Eles começam a atirar Contra o Capitão Que tiro Coitada aí da casa Do lado de fora Todos os Vingadores Estão presentes É claro E a Wanda Acaba conjurando Basicamente O arco inimigo De cada um É Tipo, a gente vê A Vampira Os X-Men Peitando A Miss Marvel O Hulk Também tá Mas é tudo fake, né Começa E somente Todo santo Quebra-pau E eventualmente O próprio Doutor Estranho Acaba confrontando A Wanda E tá Pare com isso A maluca Nada é verdade Bom, com o poder Do olho de Agamotto O Doutor Estranho Consegue Basicamente Nocautear A Wanda Ela acaba caindo Bem ali Nos braços do Capitão Inclusive As ilusões Que ela acabou Conjurando Acabou sendo Desfeitas Completamente E aquilo O que que Nós vai fazer Com essa maluca E então Temos a chegada Ilustre Do Magneto É rapa Ele tá Dei aqui A minha filha É minha responsabilidade Literalmente O Magneto Acaba carregando A Wanda E a leva Passou Deus sabe onde De acordo com o próprio E vai tentar Ajudá-la Claro que sim E todo mundo Fica Bom, isso foi uma Desgraça Não é mesmo Aliás né A gente também Acaba vendo o Phil Entrando aí Na casa da Agatha E tipo A gente vê A realidade de verdade E basicamente A Wanda acabou Matando a coitada Da Agatha Pois é GG Então a plot Acaba fazendo Um timescape De algumas semanas Depois da treta Contra a Wanda A gente vê também A arte da plot No pucarai Onde é somente Os Vingadores Estão se reunindo Nos destroços Da mansão É triste Porque o Jarvis O mordomo Tá tipo Limpando Os bagulhos Como uma espécie De hábito Até o capitão Tá Jarvis Para Cara Não tem mais nada E assim É complicado Porque basicamente O Homem de Ferro Acaba anunciando Que seguinte Gente O governo Não vai nos apoiar Mais financeiramente A mansão Foi pro caralho E Eu tô Tecnicamente Falindo Com meus trecos Das empresas Stark Devido Ou seja Eu né Embora sou bilionário Caraca Eu não vou conseguir Basicamente Bancar mais Os Vingadores Anteriormente Vocês ganhavam Salário Férias Aquele décimo terceiro Cabou Cabou a beleza Tem mais verbo Então a gente tem A presença Do Mercúrio Irmão Da Wanda Que era finalmente Aparecendo aí na plot Nos acréscimos Do segundo tempo Tanto é que geral Tá Pietro Onde é que caralho Tu tava Enquanto tua irmã Tava Piroca das ideias E tipo Ele tá Visualmente Abalado Tá ligado Devido as coisas Que a irmã fez Ele chega a citar Como o Magneto Acabou levando A Wanda Até o Xavier Para que ele pudesse Tratar né Da mente dela E etc E não dá né O Petro acaba Metendo o pé Porque aí Tá aí somente Morrendo de vergonha E o grupo Tá ok né gente Acho que De fato Essa reuniãozite Aqui acaba Marcando o fim Definitivo Dos Vingadores Não tem Marverba Acabou né Mas Até que foi divertido Né não Duramos Até temos Essa pequena montagem Tá ligado Dos Vingadores Se recordando Basicamente Dos seus momentos Mais icônicos Que inclui né A primeira formação Do time em si Que era composta Ali pelo Homem de Ferro O Hulk O Thor A Trindade A Vespa E o Homem-Formiga Estretando contra o Loki Ou no dia que os Vingadores Encontraram né O Capitão América É a saideira Né rapaziada A gente vê eles também Na mesa destruída Basicamente brindando Os Vingadores Que morreram Não só nesse evento Do Vingadores A Queda Como os que morreram Também anteriormente E conforme A cabada Tá metendo o pé A gente tem essa cena Muito bonita E simbólica Pra cara E também Somente da rapaziada De Nova York Acendendo uma vela Geral aí Diante da mansão Com cartazes Também De apoio Basicamente aos Vingadores Tem até uma foto Ali da feiticeira Do Gavião Arqueiro Que é olha Um belo momento Tem que admitir E é assim que Essa plot aí Do Vingadores A Queda Acaba se encerrando Com a população Mesmo Depois de tudo Que aconteceu Apoiando o coitado Do grupo Os Vingadores Que pelo amor de Deus Eles merecem A partir de agora Na acrologia da Marvel Na época Algumas coisas Começam a mudar Oficialmente em si A equipe Acaba se reformulando Completamente Onde a gente tem Basicamente ali A criação dos novos Vingadores Onde novos membros Acabam entrando pra equipe Que é o caso Do Homem-Aranha E do Wolverine Também E assim Eles começam Nesse período De transição A Operacomto Lá na torre Do Stark Já que a mansão Foi destruída Não tinha verba Pra reconstruir Basicamente o bagulho Ou seja Não é Definitivamente O fim dos Vingadores Nessa plot Mas é uma espécie De recomeço Vai Bom rapaziada Essa foi basicamente A plot aí Do Vingadores A Queda Tramazit Alasdormi 4 Que não só É uma saga Que serve Para comemorar O aniversário Lá dos Vingadores E também serve Para destruí-los Ao mesmo tempo Reconstruí-los Para que eles Ficassem basicamente Uma equipe Muito mais Amberes no futuro Principalmente Que a edição Do Wolverine Do Homem-Aranha Nas próximas edições Na época E etc É muito insano Que Jesus Embora essa saga É de dormir 4 Mesmo assim 20 anos depois Os eventos dela Ainda repercute Tá ligado Na atualidade Da Marvel E tudo mais Principalmente envolvendo Os bagulhos Da Fates De ser escarlate Que nunca Foi perdoada Devido As maluquices Dela Até hoje Principalmente O que ela faz Um tempo Depois do Vingadores A Queda Que é a saga Da Dinastia M Que ela altera Basicamente Todo o sâmbito Mundo Olha É uma maluca Completa Eu gosto Bastante Dessa história E com certeza Recomendo A arte É bem maneirinha Menos na última Edição Que eu não sei Por que Dá um Downgrade Absurdo Mas fora isso Cara Todos nossos Heróis reunidos Alguns X-Men Quarteto Fantástico Todo mundo tretando Que é sempre É muito bom Por hora é isso Vale a todos Que eu paro Com o conteúdo Até aqui A casa Seja curtindo a plot Não se esqueça De deixar um like Até a próxima galera E é nóis